No próximo dia 1º de agosto, acontece a 11ª edição da Conferência Municipal de Assistência Social aqui da cidade de Ouro Preto. Um momento em que a comunidade vai poder debater e propor políticas de assistência social aqui no município ouro-pretano. Para falar sobre a conferência e também como está a Secretaria de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania aqui de Ouro Preto, nós vamos conversar hoje com o ex-vereador e hoje secretário Roberto Leandro. Roberto, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui hoje para falar dessa conferência tão importante aqui para a cidade e também falar um pouquinho de como está a nossa Secretaria lá de Assistência Social. Sim, nós é que agradecemos o convite. Boa noite a todos os telespectadores, ouro-pretanos, nosso povo dos distritos, enfim, toda a população. Então, é uma oportunidade que teremos no dia 1º, na conferência, na 11ª Conferência de Assistência Social do nosso município, de ouvir a nossa comunidade, ouvir você que está nos assistindo, minha senhora, meu senhor, jovens. Esperamos todos vocês lá, lá no auditório da FAOP, no bairro das Cabeças, para que possamos debater, principalmente, não só as questões da atualidade, mas a política de assistência social que queremos para os próximos 10 anos. Ok. E você, quer participar aqui conosco? Quer fazer sua pergunta? Quer deixar o seu recado? Tirar alguma dúvida? Ligue aqui para nós no 3559-3902. É, nesse telefone que está aparecendo aí embaixo do seu vídeo. 3559-3902. Deixe o seu recado, que eu prometo que no último bloco vou estar lendo ele aqui, ao vivo, tá? E hoje, quem está lá na nossa produção é a nossa querida Magu. Tenho certeza que ela está, assim, louquinha para receber a sua ligação. Então, liga. 3559-3902. Também quer acompanhar aqui toda a programação, ao vivo, da sua Top Cultura? É só acessar o nosso site www.topcultura15.com.br Lá você assiste ao vivo toda a nossa programação e também pode rever aquele programa ou aquela matéria que, porventura, você não tenha assistido. Acessa lá www.topcultura15.com.br Secretário Roberto, a Conferência Municipal de Assistência Social, aqui na sua décima primeira edição, sabemos da importância desse fórum, é um momento que a comunidade pode debater, pode propor. Este ano, qual vai ser o tema dessa conferência? É com referência aos SUAS, né? Os SUAS que temos e os SUAS que queremos. Os SUAS é? É o sistema único de assistência social. É a política pública que abriga toda esta assistência, principalmente as famílias mais vulneráveis, a política de proteção das crianças e dos adolescentes, dos nossos idosos, caminho que, com certeza, com os anos nós estaremos lá. Então, é na nossa pasta, na Secretaria de Assistência Social, que está lá focada toda a política de assistência social. Então, nós estaremos debatendo, debatendo sobre, hoje, a atualidade, como que está o nosso funcionamento dos CRAS, do CREAS, os atendimentos da Bolsa Família, os demais programas de assistência, a questão da moradia. Então, nós estaremos, nesse dia, debatendo todas essas questões. Muito mais do que debatendo, é ouvindo a nossa comunidade, as sugestões também de todos os participantes, para que nós possamos dar condições de uma melhoria contínua dessas políticas públicas tão importantes, que se dá pela presença do governo municipal, em parceria com o governo do Estado de Minas Gerais e com a União, com o governo federal. Secretário, nós falamos que é o momento da comunidade participar. Como é que vai ser essa participação lá no momento? É uma conferência, ela é aberta ao público, mas como é que as pessoas podem participar durante a conferência, propondo e debatendo? Sim. Antes de tratar disso, eu tenho que agradecer aqui toda a minha equipe, todas as equipes dos CRAS, que, até que nós chegarmos à conferência, no dia 1º, nós tivemos pré-conferência nos CRAS. Sim. E o objetivo maior foi incentivar todos os usuários do sistema, para que eles possam estar participando da grande conferência. Então, o objetivo dessa conferência é conferir. Primeiro é conferir como está o nosso serviço, como estão essas políticas públicas. Então, todos os participantes poderão lá e serão incentivados a manifestar e dar os seus depoimentos de como está a atuação dos nossos assistentes sociais, dos nossos psicólogos, dos nossos colaboradores de todas as nossas unidades e da própria secretaria. Então, é um espaço muito importante. Teremos lá, durante a programação, palestras, no período da manhã. Temos colaboração aí do professor da UFOP, eu não teria aqui o nome, nesse momento, para te passar. No intervalo eu posso acessar, para que a gente possa até agradecer a participação. E, durante a tarde, faremos, teremos grupos, para que nós possamos criar sub-temas, tratar de sub-temas, e daí subtrair as propostas de fortalecimento dessas políticas públicas para os próximos dez anos. Ok. Nós vamos para um rápido intervalo, vamos voltar no próximo bloco, falando um pouquinho mais da conferência e também de como está a secretaria hoje. Tá bom? Mas, antes, eu quero convidar você a participar aqui conosco, fazer sua pergunta, deixar seu recado, tirar alguma dúvida. Ligue aqui para nós, no telefone que está aí embaixo da sua TV, que é o 3559-3902. Ligue, deixe seu recado, que eu prometo que, no último bloco, vou estar lendo aqui, ao vivo. Ok? Não sai daí, o Opinião volta a gente.